Regrinhas pra ganhar o seu sanduíche grátis, check! Como espalhou nas redes, vai ter sanduíche grátis. E hoje vou passar algumas regrinhas pra vocês. Primeiramente, pra você ganhar o seu lanche tem que ir com uma vassoura. Não vai com rodo pensando que você vai passar o rodo em geral, porque ninguém tá te querendo nem na pandemia e nem fora da pandemia. Então, pra ganhar o seu lanche, você tem que estar com uma vassoura debaixo das pernas e você tem que ir andando assim, ó, como se estivesse frutuando. Regrinha dois, check! Pra ganhar o seu lanche, você tem que levar um documento com foto, porque será um lanche por CPF. Não adianta nada você chegar lá deste jeito. Oi, vim pegar meu lanche. Oi, moça, vim pegar meu lanche. Eu já passei aqui. Era minha mãe. Quer dizer, era meu filho que passou aqui. Ó, sou eu na identidade. Olha aí, na identidade. Sou eu, check! Então, só será aceito uma pessoa por CPF. Ou seja, se você quiser passar lá de manhã e de tarde, não terá como. Lembrando que o horário pra você pegar o seu sanduíche, que não poderá escolher, será um over. Um over, que é isso daqui. Hum, que delícia! Será das 10 às 18, tipo Joelma, das 10 às 18 do dia 31 de outubro. Halloween! Diquinha importante! Check! Bem, pra você pegar o seu lanche, você não precisa de fazer nada. Não precisa de caracterizado, tá? Somente com a vassoura já está o suficiente. Por quê? A regra é clara. Vá de vassoura. Então, se você for fantasiado, gente, não vai valer muito de nada. Mas será legal, porque irá ficar mais atrativo. As pessoas irão querer tirar foto de você. Você faz uma fotinha. Pose. Tá? Na hora é legal, mas lembre que vai ficar pro resto da vida. Você pode ir daqui dois anos e pensar assim, nossa... Sobeu. Aí o Facebook te lembrando lá. Dois anos atrás. Tô sei lá assim, ó. Observação! Check! Pra receber o seu lanche, você tem que estar de máscara. Deste jeito aqui. Oi, moça, tudo bom? Pra respeitar o momento atual nosso, do Brasil e do mundo. E ganhar o nosso lanche. De maneira consciente. Teremos que respeitar um metro de distanciamento do amiguinho. Agora, uma coisa que eu quero saber. Gente, agora é sério. Sabe aquelas vassourinhas de criança pequena? Será que pode? Porque imagine eu no ônibus carregando isso aqui. Ocupando lugar, não é? E que o povo vai falar comigo? Pô, do meu bairro. Porque se eu for comprar isso aqui no centro, vou pagar uns 20 reais. Uma vassoura no centro, meu filho. Na época que estamos? Agora tem gente me perguntando se eu vou no dia pra pegar o sanduíche e gravar pra vocês. Gente, eu tô querendo muito ir. Mas eu tô querendo ir pra quê? Sabe pra quê? Pra vender vassouras. Vou vender mesmo 15 reais. Porque eu não dou mole. Quer 20 reais. Ah, era 15. 15 reais. Desculpa. Ah, pro almoço ali foi 10? Ah, eu calculei errado. Aluguel, 10 reais. Aí vai de pessoa pra pessoa, né? Ah, mas o lanche... Hã? Quais o valor do lanche? O que vale a diversão, querido. Meu filho, Nessa época, nem auxílio, eu tô recebendo da meus pulos. E, gente, sabe o que eu li nos comentários, gente, falando que vai de Harry Potter? Eu acho super tendência, porque é muito legal. Cara, eu tô imaginando aquele tanto de gente de Harry Potter, porque é a vez, é a chance. Imagina se tiver reportagem, você passando lá na televisão, com a sua vassourinha, com a sua varinha de condão. Como é que chama? Que se... Aí você... Pingala, pingala, pingam, tchum, tchum. É... Como é que é? Salarazã. Abracadabra. Gente, vai ser tudo maravilhoso. Maravilhoso. Laranja Pera Rio. Senhores. Ah, bonita. É eu? Laranja. A laranja? Vamos esperar o carro. Ah, meu cabelo não está bem aplicado. Gente, vou esperar passar este carro, porque eu não tenho paciência. Sou uma bruxa estressada. Tem maçã. Tem maçã. Branca de neve que se cuide, meu bem. Tá envenenada? Jogou pouco, meu bem. Nem corona me pegou. Gente, eu vou encerrar o vídeo com o carro da economia passando, porque eu tenho que editar ainda. Eu tenho que fazer um monte de coisa. E é isso aí. E as diquinhas de hoje, as regras são essas. E pra fechar o vídeo, tem gente perguntando assim... Ai, carro. Por favor. Tem gente perguntando... Ai, carro. Por favor. Esperar um pouquinho. Tem gente perguntando assim, pode ser em qualquer loja? Gente, não pode ser em qualquer loja, não. Chama Vassoura True. True. É de drive. Drive é carro. Então, o que significa? É somente lojas que tem drive. Só que não todas. O site disponibilizou as lojas... Que... O... O... O site disponibilizou... O... O site disponibilizou... Vou falar mais alto do que ele. O site disponibilizou as lojas que irão receber o lanche. Está listado aqui. São várias. Se eu fosse colocar aqui, ia ficar um dia só rodando lugares aqui. Mas são vários. Entrem no site, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo. Clique aí, que você vai lá e coloca a sua city. Cidade. E vai cair diretamente. Tipo assim, ó. Eu sou de Florianópolis. Onde que é? Curitiba? Onde que é? BH, onde que é? Já aparece diretamente pra você. Facilitado, tá? Jogou a cidade ali, caiu o lugar que é. Que é bom que você não vai pagar mico em BK diferente. Você vai ir diretamente no BK que está com a promoção. Imagina você chegar lá com a sua vassoura e aí não tá acontecendo nada. Imagina se você gasta horas e horas ainda fantasiando, fazendo umas coisas bem... Nossa, eu fiquei bonita. Bem legal. E não acontece nada. Né? Mico, mico, mico. Aí você finge que tá varrendo a rua e aí... Tudo bem. Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu vou responder agora todos aqui no top. Igual eu tô fazendo no vídeo passado e nos vídeos que eu faço aqui do canal. Um abraço. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Bye, bye. Ah! Bye, gosh. Ixi, buguei. Exi, buguei, 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 bugue